Boas notícias e muita informação pra você. Liberado 2 bilhões e 400 milhões de reais em atrasados do INSS. Vou te explicar isso direitinho e vou te dar os sites para que você possa consultar. Vou te ensinar como você pode consultar tudo isso. Proibição de consignado, também vou te falar sobre isso. Te peço pra ficar comigo até o final do vídeo, pra que você entenda absolutamente tudo. Agora, antes de mais nada, é muito importante que você entenda isso aqui. Esse aqui é um contra-cheque de um aposentado que recebe 1.412 reais por mês. Olha quantos empréstimos consignados, mais um RMC e mais um RCC. Mas Giovanni, não tem como. Recebendo 1.412 reais só dá pra viver assim com empréstimos. Então, essa aposentada recebe 1.827 empréstimos. Olha aqui, 580 reais é só um empréstimo, mais RMC, mais RCC. Giovanni, 1.800 reais, Giovanni, não tem jeito, vai ter que ficar com empréstimo. Então tá, 2.000 reais. 2.019,82 centavos. Olha quantos empréstimos. Mais um RMC, mais um RCC. Mas Giovanni, 2.000 reais, tá ok. 7.400 reais. Olha quantos empréstimos. Mais RMC, mais RCC, mais associação. Isso é uma dura realidade. E há um caminho que pode ser trilhado pra resolver isso. Olha só esse outro caso aqui, né? Ela recebe 1.412. Olha quantos empréstimos. Não somente consignados, mas também na conta. Porque assim, você tem os empréstimos consignados. Já vem descontado direto no seu contra-cheque do INSS. Mas na sua conta bancária, o banco também te faz CDC. E aí você vai se enrolando, te dá mais um cartão de crédito. Nesse caso aqui, ela recebia 1.412 reais e tinha de descontos de empréstimos consignados, RMC, RCC, 1.578,48. Não dá. E aí, neste caso aqui, é isso que eu quero mostrar pra vocês. E em todos os casos que eu te mostrei aqui o contra-cheque, é possível. Na hipótese de superendividamento decorrente de empréstimos obtidos de instituições financeiras diversas, a totalidade de descontos incidentes em conta corrente não poderá ser superior a 30%. E outra coisa comum que nós vimos ali é o quê? RMC e RCC. E ainda teve uma associação ali também que é ilegal. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Essa aposentada, ela recebeu um telefone amando o BMG. Podia ser da Facta, podia ser de qualquer um. Ah, você quer um cartão de crédito sem anuidade? Claro. Então, é só fazer o empréstimo aqui. Ela fez o empréstimo, 1.256,85. Depois de um tempo pagando esse empréstimo, que nunca terminava, ela ligou pro banco e falou, olha, eu quero quitar o empréstimo. Claro. É só você pagar 2.400. Mas tá tudo errado. Ligou o PROCON, o PROCON não resolveu nada. E aí ela buscou o seu direito na justiça. E olha o que a justiça decidiu. Julga o procedente. Pra declarar a anulação do negócio jurídico, declarar a inexistência de débitos e devolver, olha só, devolução simples de tudo que foi descontado indevidamente e mais 5 mil reais de danos morais. Essa é uma realidade de todos os aposentados e pensionistas. Recebendo 1.400, recebendo 7.500 reais. Superendividamento. RMC, RCC e associação. Descontos indevidos. Se você estiver ou está nessa situação em 2024, eu te peço pra me chamar no WhatsApp. Tá aqui na descrição do vídeo o meu contato. E eu vou fazer uma análise jurídica, contábil, financeira. Vamos fazer uma mentoria pra que você possa identificar, analisar e tomar providências administrativas, extrajudiciais e até mesmo toda a orientação e caminho, todo o caminho judicial pra que você, em 2025, se liberte dessas amarras que roubam o seu dinheiro, a sua paz, a sua liberdade. E é isso que a gente quer fazer, te ajudar. Se precisar de mim, é só clicar aqui no primeiro comentário fixado. Vou deixar no primeiro comentário fixado e na descrição. Lembrando sempre que é esse tipo, que esse tipo de assessoria, você pode buscar em qualquer advogado e advogada de sua confiança também. Tá legal? Tudo bem? Beleza? Agora, vamos lá para as duas notícias que eu quero te passar. Justiça Federal libera 2,4 bilhões em atrasados do NSS. Justiça Federal paga 2,4 bilhões em atrasados do NSS. E NSS, Justiça libera 2,42 bilhões em RPVs, pagamentos de atrasados. Olha só, no comentário, no primeiro comentário fixado, logo abaixo do meu contato de WhatsApp, eu vou deixar todos os links de todos os tribunais regionais federais para você verificar se você tem dinheiro para receber. E como é que é isso, Giovanni? Se você entrou com uma ação contra o NSS e ganhou, Então, esses 2,4 bilhões de reais é para pagar essa sua condenação. E vão pagar por meio de RPVs, requisição de pequeno valor. Então, você vai poder consultar com o número do seu processo ou com o seu CPF. Vou deixar todos os links no primeiro comentário fixado. Proibição de consignado. O que aconteceu, gente? O NSS fez um leilão da folha de pagamento de 2025. Então, todo mundo que tiver benefício concedido a partir do dia 1º de janeiro de 2025 vai receber por esses bancos que venceram o leilão. Os leilões, né? Porque vão fazer por região, por estado e tudo mais. E aí, o que eles colocaram? O que eles fizeram? Eles derrubaram para esses novos bancos, para essa nova folha de pagamento, a carência de 90 dias. 90 dias. 90 dias. Que carência é essa de 90 dias, Giovanni? Era o seguinte. Dia 1º de janeiro concedeu benefícios. Tem que esperar 90 dias para conseguir fazer o empréstimo. Por que isso, Giovanni? Porque a pessoa acabou de receber. Às vezes recebe até um atrasado também. E aí, já tinha banco, já tinha banco correspondente bancário enfiando um monte de empréstimo, assédio, para tudo quanto é lado, fraude, golpe e tudo mais. E aí, o que acontece? 90 dias, já dá para dar uma segurada, mapear, filtrar e tudo mais. O que o INSS fez? Derrubou esses 90 dias. A Justiça Federal foi lá. A Justiça Federal foi acionada. Falou, olha, mas o que o INSS fez para derrubar? Ele falou o seguinte. Olha, a gente vai derrubar, mas somente o banco vencedor do leilão que vai poder oferecer empréstimo. Ou seja, você vai ser assediado somente por aquele que venceu o leilão. E aí, isso gera o quê? Desequilíbrio. Concorrência desleal. A Justiça falou, olha, cancela esse negócio. Não derrubou. Volta, volta a entrar em vigor a carência de 90 dias. E ninguém, ninguém vai poder assediar os aposentados e pensionistas dentro desse prazo de 90 dias. Foi isso que foi decidido. Espero ter conseguido te esclarecer tudo. E obrigado pela sua companhia mais uma vez. Olha, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Tchau.